Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontos trazendo mais um vídeo aqui de novidade. E galera, a atualização tá dando o que falar, mano. Muitos youtubers estão fazendo vídeo a respeito da nova atualização. E eu vou estar trazendo aqui pra vocês um videoclipe que saiu no Free Fire Garena Brasil, aqui o canal do YouTube do Free Fire Garena. E a gente vai estar comentando aqui algumas coisinhas com ele, tá? Deixa eu tentar pôr ele aqui. Deixa eu pôr aqui, aqui é meu gravador. Eu uso o OBS Stream. Se você quer saber como que usa esse aplicativo aqui, esse programa pra gravar, comenta aqui embaixo que a gente vai estar fazendo umas vídeo-aulas aí bem bacanas. Vamos lá, então esse é o vídeo, galera. O vídeo já começa aqui desse jeitinho aqui, mano. Aparecendo aí a zona tóxia, né? Eu fiz hoje cedo um vídeo mostrando aí as principais novidades, mas agora aqui tá bem resumido em vídeo. Então vamos lá. Então aqui a gente já tem a zona tóxia, os caras já correndo ali, ó. Tudo agoniado. Aí você pode ver que aqui, ó, aqui é o colete e embaixo é a vida. Então o colete dele já começa a diminuir, que é a função da zona tóxia. É começar a diminuir colete e capacete. Essa zona que é diferente da zona normal que tem, tá? Aí aqui ele mostra o novo item, que é o jetpack. Como eu falei, ele é diferente daquela botinha de salto explosivo, né? A cor dele e o uso dele também é diferente. Se não me engano, ele vai demorar mais tempo no ar. Eu acho que não é infinito. Tem youtuber falando que esse jetpack seria infinito. Eu acho que não. Eu acho que ele deve ter um tempo de uso, porque senão a pessoa pegou ele e pronto. Vai ser uma batalha no céu, né? É verdade. Vamos lá. Então aqui tá a galera correndo. E de cara com o que eles dão aí, ó, o Rafael, que é o novo personagem que vai vir agora no Free Fire. O Rafael já apareceu lá na história da Laura. Se você não lembra, eu fiz um vídeo gravando lá, contando a história da Laura e citam ele lá. Então no caso, ela vai ter que ir atrás desse corvo negro, né? Então provavelmente pra junho, julho, por aí, vai vir esse novo personagem pra poder complementar a história dela, né? Corvo negro. No tempo que eu fiz o vídeo, eu ainda falei, esse vai ser o novo personagem. Talvez muita gente não escutou, não prestou atenção, mas tá aqui revelado, é o novo personagem. Aqui ele fala que é o novo personagem, Rafael. A habilidade dele é ele conseguir atirar no mapa com qualquer arma silenciada durante oito segundos. Esse oito segundos, cara, eu acho que vai melhorando de acordo com o... De acordo com o level do personagem, né? Level um, dois, três... Eu acho que oito segundos seria o level máximo, que seria o level seis. Aqui ele tá usando também a nova arma, que é a metralhadora, que o dano dela é noventa e três, né? Isso aqui provavelmente deve ser o dano de perto. A taxa de disparo é cinquenta e seis, alcança sessenta e oito, recarga sessenta e dois munição, mil e duzentas munição. Ela só tem essa munição, você vai utilizar ela, acabou a munição, você pode largar. Tipo, ela não tem pra você coletar a munição dela, que nem a pistola de cura, por exemplo, que é vinte e cinco munições e acabou, você tem que procurar outra. Ela é o mesmo esquema, sendo que com ela você não consegue correr, você não consegue usar granada, você não consegue usar gelo, você não consegue pular janelas. Então ela é bem limitada e compensação é a precisão, o dano e a munição dela. Então ele já vai... Espera aí, ó. Olha esse detalhe, mano. Essa caveira aqui em cima, cara, na cabeça dele, é muito adora. Eu achei que isso seria só do filmezinho que ela divulgou, a Garena Tailândia divulgou um vídeo, onde mostra uma pessoa, né, caracterizada de Rafael, que tinha essa tatuagem. Eu achei que essa tatuagem não viria no personagem do jogo, mas veio. Muito da hora. E aí é a hora que ele começa a atirar. E aqui, o do passe de Elite, né, do passe que tá terminando, né, ele percebe e se esconde ali. E aí ele fica pensando, né, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E aí é a hora que ele puxa o mapa e não aparece o Rafael, por conta do 8 segundos dos tiros lá que ele atira e não aparece. Muito bacana. Então ele já viu aí no mapa sem inimigo. E agora? O que eu vou fazer? Aí ele olha pro lado e olha lá. A outra novidade. O novo item, que é o kit reparo, que repara 100 pontos da durabilidade do colete. Então você viu que aqui, ó, tava já diminuindo aqui o HP dele. Ele restaurou e aqui também restaurou. E aí ele vai pra cima do Rafael, meio que blindado. E olha só, toma panelada. E aqui já fala também do novo nível de ranking, que é o desafiante. Onde os 300 melhores jogadores de cada região vão se enfrentar ali e vão ganhar esse avatar e esse banner. Basta você chegar entre os 300 melhores de cada região. No nosso caso, do Brasil, né? Então os 300 melhores do Brasil vão estar com esse novo banner aí. Então o que vai dar de gente, mano, correndo atrás, hein? Vamos lá. Esse é o vídeo que mostra as atualizações. As novidades, né? O novo personagem, o novo item jackpack, o novo item kit de reparo, a nova arma, zona tóxia e o nível de ranking. Além disso, ainda tem aquele outro vídeo que foi que muitos outros divulgaram, naquele servidor privado que tava tendo, no servidor advanced, ele da Free Fire. Onde ele mostra também a torreta, que é uma espécie de torre, tipo uma mina, que você planta, ela vira uma metralhadora e atira nas pessoas que passarem próximo a ela. Que ainda não tá aqui. Não sei se virá para o Brasil ou não, mas tem também ela. Então essas são as principais novidades. Beleza, galera. Aí, ainda sobre isso, muitas pessoas estão na dúvida, ah, e a história do Rafael? Que nem eu falei, ele foi citado lá naquele vídeo da nova personagem que foi a Laura, né? Então aqui já mostra ele, falando aqui sobre a guerra, que ele é um soldado da guerra, um atirador de elite. Você pode ver que ele tá mirando ali, ó, e ele vai começar a atirar, e ele, ali na torre aqui, ele aqui, ó, aqui na torre, lá em cima, tá? Então ele tá lá, e ele é um atirador de elite. Vou adiantar aqui um pouquinho, porque aqui ele vai falando bastante. E ele é casado e tal, tem uma esposa, aí mostra ele com a esposa dele e tal, ele casado, em casa. Mas o que acontece com ela, mano? Aqui, ó, ele chega em casa e descobre que ela morreu. Então, tipo assim, aqueles caras que ele tava batalhando lá, descobriram que ele era casado, foram lá e mataram a esposa dele, mano. E aí é onde começa a história, praticamente, do Rafael. Onde ele fica super revoltado e resolve usar habilidades dele, né, de soldado, de super soldado, digamos assim, pra ir atrás desses caras que fizeram isso. E aí, aqui mais na frente, já mostra ele chegando em um galpão, onde tá todo mundo ali, armado, esperando ele. E ele chega ali, já, né, causando ali. Então, vamos ver aqui, adiantar mais um pouquinho. E ele chega já com as duas pistolas, né, que é clássica lá daquela aberturazinha dele, que mostra ele atirando com as duas pistolas. E aí tá ele, mano, causando e fazendo o maior terror, mano. Esse é o Rafael. Então, a história dele é basicamente essa, né, que ele perdeu o esposo. Mas, claro, que ele tem aquela pontinha lá na história da Laura, né. E aqui mostra também a nova patente, né, desafiante, que é a nova metralhadora. Além também que aqui atrás, cara, tem um mapa. Eu não sei se tem alguma fase nova, mas se você entende um pouco mais do mapa, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição pra você fazer download. Você baixa e analisa ali embaixo aquele mapa e veja se tem alguma coisa diferente, se tem algum spoiler. Se tiver, você comenta aqui embaixo, beleza? Então, galera, esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Foi mais só pra trazer esses dois clipes aí, né, da história do Rafael e das novidades, que são os clipes oficiais que estão na página do YouTube aqui da Garena, tá? E eu vou deixar o link pra você já baixar direto ele aqui na descrição do vídeo. Se você quiser baixar, é só você ir lá, clicar. Vai ter uma tagzinha ali de 8 segundos, mais ou menos, ali. Você clica lá e tal. E baixa o vídeo aí e analisa, principalmente, aquele mapa, velho. Veja lá se tem alguma coisa diferente nele e comenta aqui embaixo, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui. 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 Fui.